O secretário estadual das cidades e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, conversa com a gente. O principal assunto, lógico, que preocupa Curitiba é o problema da dengue. Está se espalhando pelo estado todo, Curitiba também está sofrendo com isso. E como, então, é que Curitiba vai resolver e vai cercar esse problema, que depende muito também da população? Sem dúvida. Boa noite a todos. Obrigado, Vili, pela oportunidade. E, sem dúvida, esse é um problema de saúde pública nacional. Curitiba tem feito sua parte, faz muitos anos que a cidade não convivia com isso, mas o país todo está acontecendo. E nós temos feito muitos mutirões de atendimento e combate ao foco da dengue. Eu mesmo já participei de dois, um no Cajuru e no Tatuquara, no sábado passado e no anterior, onde a população, onde os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde estão indo casa a casa para orientar a população o que fazer. O importante para a população é que, se você receber na sua casa uma pessoa da prefeitura devidamente credenciada, abra a porta. É uma visita tranquila, é uma orientação que ele faz, ele mostra se há o foco ou se não há, e que a gente possa discutir isso e dar orientação para a família. Se você tem um terreno baldio ao lado da sua casa, faça a denúncia no 156 ou no 153 da Guarda Municipal para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Ainda está controlado na cidade de Curitiba, o nosso sistema de saúde está preparado. E é importante que, se você tiver algum sintoma, febre alta, dor no corpo, mancha avermelhada, dor no fundo do olho, já procure um atendimento entre uma das 109 unidades de saúde da prefeitura ou 9 UPAs para que você já receba o atendimento. Se você está em dúvida de alguma coisa, liga no 33509000, que é o Disque Saúde, que também nós vamos tirar essa dúvida para você. O importante é que, se cada um fizer a sua parte, nós vamos combater esse mosquito em conjunto. A situação de emergência, um agravamento da situação, algo pode ser tomado como decisão para continuar o trabalho adiante? Por enquanto, nós estamos monitorando a nossa rede hospitalar, o nosso SUS curitibano está funcionando bem no atendimento. Se for preciso, sim, a gente pode abrir leitos, a gente pode operacionalizar a unidade de saúde só para atendimento para quem está com os sintomas da dengue. Importante também que voltou a subir os casos de Covid na cidade. Isso também é um panorama nacional, ainda acho que fruto do resto do carnaval e agora o começo do mês de março. Então, também, se você estiver com sintomas, faça o teste, se preserve para que não haja a contaminação de outros, porque também aumentou a internação dessas ações. A vacinação é importante continuar sendo atualizada para que a gente combata. Mas, por enquanto, estamos monitorando bem. E, novamente, se cada um fizer a sua parte na sua casa, nós podemos combater com muita força isso. E também há o mito de que na água limpa ou na água suja, na água limpa ele se reproduz e na suja, não? Não. Ele faz, se reproduz em qualquer, a larva se reproduz em qualquer água parada. E também há o mito de que no frio vai matar o mosquito da dengue. Não também, ele está resistente. Então, é importante a gente combater, porque senão no inverno também pode continuar. E tem uma data importante adiante, o aniversário da cidade. É o momento de batalha contra essa doença, mas, ao mesmo tempo, é uma data marcante a ser marcada aí adiante, comemorada. Um mês de festa na cidade, o combate permanente, é claro. Mas são 331 anos que a cidade faz, nesse 29 de março, em que nós já estamos fazendo um mês de comemoração. Eventos com as crianças nas dez regionais da cidade, mostrando um pouco da história da cidade, como é que ela foi constituída. E muitas obras sendo entregues. Amanhã, por exemplo, nós vamos entregar a revitalização toda das calçadas no entorno do mercado municipal, que ficaram extremamente boas para facilitar o comércio, para a geração de renda ali na região. Mas também estamos com obras de calçadas espalhadas nas dez administrações regionais da cidade. Na sexta-feira, uma pista de skate nova, revitalizada na Praça São Marcos, ali perto do Terminal de Santa Felicidade, e assim pela cidade toda, também como um conselho tutelar lá no bairro novo, entre uma série de ações. E na semana que vem, Vili, já aproveitando a oportunidade, nós vamos sediar em Curitiba a maior feira de cidades do mundo, a maior feira de cidades inteligentes do mundo, que é onde Curitiba foi destaque no ano passado, ganhou o prêmio por uma série de categorias e semana que vem nós vamos ter mais de 300 prefeitos do país, incluindo vários de capitais aqui do Brasil e mais de 200 prefeitos internacionais, que vão vir aqui debater, vão vir aqui conhecer a muralha digital, a fazenda urbana, a pirâmide solar da Caximba, o bairro novo da Caximba, tudo o que a cidade tem feito de investimentos para dar o salto da inovação, que é a característica da cidade. Mas é importante que se diga, toda inovação, todo investimento em tecnologia e novas ideias, ele só fortalece se for para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E isso tem acontecido na cidade. Como exemplo, o bairro novo da Caximba, que eu falei que vai ser local de visita dos mais de 400 prefeitos internacionais e internacionais que vão visitar a cidade de Curitiba. E pela sua secretaria, lembrando que são duas funções diferentes, recebe por uma, mas tem duas funções diferentes, secretário de Estado, que cuida as cidades, e também vice-prefeito de Curitiba. Como é que vai ser esse asfaltamento, que não vai ser só para Curitiba, mas para levar o asfalto novo para o interior? Nós, eu sou, como você falou, né, eu estou como vice-prefeito no oitavo ano ao lado do prefeito Rafael Greca e também ocupo, desde o ano passado, a Secretaria de Estado das Cidades, que é a secretaria que tem o maior elo com os municípios do Paraná, a convite do governador Ratinho Júnior. Estamos investindo em mais de 200 municípios, ou seja, mais da metade do Paraná, no asfalto novo e da nova, que é o recurso, a fundo perdido que o Estado dá para acabar com aquela rua de terra e poeira e lama nos municípios paranaenses. E eu fui em Porto Amazonas, recentemente, aqui nos Campos Gerais, ver as obras e ela requalifica a cidade. Ela traz, o prefeito lá, por exemplo, tirou a poeira, trouxe galeria d'água e colocou de um lado um novo CEMEI e do outro lado um novo CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. Então, uma ação importante que está trazendo, além de geração de emprego e renda, investimento nos municípios. São quase um bilhão de reais nesse grande programa, 205 cidades do Paraná que estão recebendo, que é para acabar com a terra e o poeira das cidades. E aqui em Curitiba nós também estamos com o programa Asfalto Novo e nós vamos concluir nesse ano, Ville, todas as ruas regulares da cidade de Curitiba, que não seja dentro de alguma ocupação irregular ou algum condomínio particular, nós vamos asfaltar também. Porque com isso você acaba com a poeira e com a terra, você cuida da saúde das pessoas, principalmente das crianças, das pessoas idosas com aquela poeira. coloca uma galeria d'água para aumentar a durabilidade do asfalto e diminuir a ocorrência de alagamentos com as chuvas e você traz dignidade e conforto para o transporte coletivo que muitas vezes é utilizado nessas ruas. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado. Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba e também secretário da cidade.